Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alvarim com vocês, direto do Canadá e aproximadamente uma semana e meia eu trouxe algumas das minhas árvores aqui para dentro da Greenhouse algumas delas já deram bons sinais, então aqui do meu lado eu tenho algumas dessas árvores que já começaram a mostrar para mim que a primavera realmente começou para elas uma das árvores que eu estava bastante preocupado era com o meu Junípero e Toigawa mas como vocês podem observar ele já perdeu aquela coloração marrom felizmente e está completamente verdinho, então eu ainda não percebi nenhum crescimento, nenhum novo desenvolvimento mas o fato dele ter perdido aquela cor amarronzada e ter voltado para a cor bem verdinha é um bom sinal a minha Amor Maple ou Acer Gnala, como vocês podem ver, ela já está brotando aqui de todos os lados então estavam só os gravetinhos aqui, sem absolutamente nenhuma ramificação, nenhuma folha e ela já começou a brotar por completo, todas elas sobreviveram ao inverno é gente, mas infelizmente não são só boas notícias não, tá? como vocês podem observar, essa daqui é minha muda deixa eu centralizar aqui o foco, pronto essa é minha muda de Scott Spine e ela está com uma coloração bem esquisita aqui na base das agulhas essas agulhas aqui elas estão soltando com muita facilidade então, embora, deixa eu ver se eu consigo girar aqui, ó para mostrar ó, bem ali embaixo, ó tem uma nova brotação surgindo, tá? mas assim, eu não sei o que aconteceu não sei se essa muda teve algum dano nas raízes eu não cheguei a molhar, eu deixei realmente elas com água e com gelo que estavam aqui de quando eu trouxe as mudas aqui para dentro e no entanto, ela está com essa aparência nas agulhas que me leva a crer como se ela tivesse algum apodrecimento nas raízes, alguma coisa eu coloquei a mão no substrato o substrato está úmido, não era para estar assim então, o que eu estou fazendo? eu estou trocando essa muda de posição para que ela consiga pegar mais vento, mais ar e, né, para ver se esse substrato seca mais rápido porque se for isso, ela vai começar a se desenvolver e pelo menos ela se recupera já as minhas mudas de sequer gigante elas estão ainda completamente secas essa daqui, ela ainda tem alguns sinais aqui deixa eu aproximar aqui, ó ela ainda tem alguns sinais aqui bem verdinhos tem uns inícios de brotação ali, ó mas essa daqui está completamente seca então, eu acho que essa aqui da direita morreu e a da esquerda, ela continuou viva essa aqui é a minha Tui Ocidentares ela também perdeu aquela cor amarronzada aquela cor de cobre, né então, os galhos já estão bem flexíveis novamente ela já está toda, toda, toda verdinha e nessa aqui, eu já vi alguns sinais de crescimento pronto, ó, bem aqui assim, ó ela está começando a desenvolver umas novas brotações deixa eu dar o foco pronto, ó bem ali, tá vendo? isso não tinha antes então, assim, ela já começou o processo dela de recuperação e de crescimento de novas ramificações ela também está se recuperando bem em menos de uma semana ela já mudou a coloração dela ela já começou a se desenvolver e por último, porém, não menos importante o meu Pinheiro Anão que é aqui, ó ó, observem que as velas já começaram a abrir muito legal isso, gente menos de uma semana ela já começou a dar esses sinais já tem uma semana e meia então, já tem até algumas velas aqui deixa eu chegar aqui bem embaixo tá ruim pra caramba de chegar aqui, ó pronto, ó, ó lá, tá vendo? que as agulhas já começaram até a sair então, ela já dando sinais aqui de que ela sobreviveu bem tá super tranquila e ela já vai começar agora a disparar o crescimento dela bom, gente como vocês viram no geral as minhas árvores elas conseguiram passar bem pelo inverno apesar de eu ter feito algo super diferente esse ano ao invés de mantê-las do lado de fora cobertas com neve eu decidi trazer pra dentro do shed pra ver como seria no geral elas sobreviveram bem eu até não mostrei acho que preciso mostrar isso aqui que é o meu alce de umpire é a árvore que eu vou trabalhar hoje então eu preciso fazer uma limpeza aqui nessas agulhas mais antigas tem algumas ramificações aqui embaixo que eu quero tirar por dois motivos primeiro porque tá muito baixo e segundo porque na hora que isso aqui começar a se desenvolver vai acabar gerando uma conicidade invertida ali embaixo ela vai engrossar demais aonde estão saindo essas ramificações então eu já quero tirar logo porque aí além de cicatrizar logo né esses cortes eu vou evitar de criar essa conicidade invertida então esse austral pine também sobreviveu muito bem no geral as árvores mais desenvolvidas passaram super bem então o meu junim preto e gau tá verdinho novamente a minha tua e seus dentares também as minhas duas mudas de sequoia gigante a minha muda de Scott Spine é que parece que estão sofrendo um pouco mais estão com algum tipo de dificuldade no caso do Scott Spine como é uma como a coloração das agulhas me parece que as raízes estão sofrendo por excesso de água o que eu vou fazer eu estou colocando o vaso numa posição aqui mais externa aonde o meu ventilador vai conseguir jogar mais vento em cima do vaso como é um vaso de barro isso vai ajudar com que a água evapore mais rápido e eu não vou colocar mais água nem nada já não tinha colocado era a própria água que estava congelada no vaso mas por alguma razão talvez porque tem muita muita árvore junta e como essa muda de Scott Spine ela estava mais para o canto talvez isso tenha atrapalhado uma boa evaporação e é aquilo que eu falo a gente quando pensa em substrato a gente tem que pensar num balanço entre umidade e oxigênio nesse caso aqui parece que o oxigênio estava muito baixo uma umidade muito acima e a planta está sofrendo com isso eu espero que eu não perca essas mudas principalmente a muda de Scott Spine o pênus coceis é uma árvore que demora a crescer ela tem um crescimento bem lento realmente e assim eu já infelizmente quando eu plantei essas sementes essa muda eu plantei de semente quando eu plantei a semente pela primeira vez eu não conhecia muito ainda a espécie e acabei tentando o problema com o substrato que eu estava usando precisei fazer o transplante das mudas para o novo vaso que é esse vaso aqui as mudas acabaram morrendo elas não sobreviveram só essa sobreviveu e ela vinha super bem enfim eu achei que ela estava bem até a coloração dela estava super boa e agora está desse jeito então assim eu espero que eu consiga mudando ela aqui de posição que ela consiga realmente ter uma operação melhor e que com isso ela consiga sobreviver bom eu vou eu vou começar então pegar as minhas ferramentas e começar a fazer manutenção nesse austrian pine aqui e agora começar a tirar aqui as agulhas agulhas já antigas está vendo engraçado que eu estou reparando aqui agora que tem alguns insetos mortos que estão grudadas aqui nessas agulhas então é até bom fazer essa limpeza aqui porque eu não sei se tem algum ovo né alguma enfim alguma forma desses desses insetos despertarem e eclodirem aqui dentro e é bom que vai dando também uma melhor visão aqui interna dessa árvore porque como tem muita agulha grande aqui morta está difícil até de conseguir enxergar algumas coisas aqui no contraste aqui com o meu casaco que é preto olha como é que já dá pra ver melhor aqui o tronco dessa árvore deixa eu limpar esse lado aqui aqui também está cheio de agulha aqui só que aqui eu estou tirando de um galho que eu vou tirar mas é mais só pra realmente facilitar aqui a nossa visão pinheiro é assim assim a gente tem que estar sempre fazendo manutenção sempre limpando e as vezes de uma estação pra outra ou de um ano pra outro é normal que você tenha realmente as agulhas mais antigas vão morrendo vão surgindo novas agulhas e aí a gente tem que ir limpando a estrutura interna pra manter a árvore saudável e até pra manter o ar circulando o sol penetrando aqui nas partes mais internas da árvore quer seja pra que surjam novos brotos quer seja pra que os brotos existentes possam se desenvolver aqui por exemplo deixa eu ver um bom ângulo pra vocês conseguirem ver deixa eu levantar aqui vai ser mais fácil pronto tá vendo essa ramificação aqui tem essa ramificação e aqui dentro tem uma outra bem pequenininha porque elas não se desenvolveram porque elas estavam muito cobertas eu não quero realmente que elas se desenvolvam aqui ela tá muito ela tá muito baixa em relação a base da planta só que elas nunca conseguiriam se desenvolver plenamente pela quantidade de agulhas que estavam cobrindo então elas acabam tendo uma exposição na luz do sol muito menor do que a questão em cima por exemplo bom feita essa limpeza inicial o que eu vou fazer agora deixa eu pegar aqui o meu alicate bom esse galho aqui ó é um galho que eu vou tirar tá ó como eu comentei ele tá muito embaixo então eu não quero que esse galho permaneça aqui e aí não sei se vocês conseguem ver deixa eu dar um zoom na câmera aqui pra tentar mostrar pra vocês esse calumbinho que começou a formar aqui bom então pra evitar que esse caroço aqui né que essa que essa parte aqui dessa árvore ela engrosse demais né e crie uma conicidade invertida eu vou começar atirando todas essas todas essas ramificações aqui tá então primeiro vai ser esse aqui deixa eu segurar aqui deixa eu tirar assim primeiro e aí depois eu venho e faço uma limpeza mais apropriada e por último essa base esse pedaço aqui deixa eu tirar esse segredo até pra tirar na mão agora eu vou terminar de limpar aqui ó então posso fazer um corte mais próximo deixa eu tirar mais um pedacinho daqui ó aqui eu posso limpar melhor também pronto e aí esse calombinho aqui eu não preciso nem mexer porque o que vai acabar acontecendo é que conforme a árvore vá se desenvolvendo ele vai sumir aqui só que eu preciso tirar aqui um pouquinho mais porque o corte ele precisa ficar côncavo agora sim ó sem essas notificações embaixo ela já já ganha um outro um outro aspecto aqui na parte de cima eu tenho um problema análogo que eu tinha aqui na base veja que daqui eu tenho um dois deixa eu ver aqui ó três com essa aqui eu meio quatro cinco ramificações saindo do mesmo ponto então assim se eu não fizer alguma coisa eu vou ter o mesmo problema nesse nessa área aqui porque eu tenho muito crescimento acontecendo aqui e aqui veja que eu tenho uma divisão aqui que parece um um V parece até um um sling esse tipo de ramificação não é muito legal o ideal é sempre evitar alguma coisa assim com o formato mais de V e esse aqui eu quero que seja o meu líder então o que eu vou fazer eu vou deixar essas ramificações menores essa daqui de trás essa daqui e essa aqui menor e vou tirar essa daqui do meio que era o antigo líder mas que vai deixar de ser e ele está muito grosso então assim ele está competindo muito com os demais galhos bom então eu vou tirar esse cara aqui do meio então deixa eu limpar aqui ó esse esse daqui permanece que é o meu meu líder e esse aqui ó que está aqui no meio vocês quase não conseguem ver eu vou tirar então ó o corte vai ser bem aqui ó vamos lá pronto olha aqui ó o tamanho pra vocês terem uma noção de como é que ele já estava bem grosso ó olha aqui ó em comparação com o dedo bem grande e já com várias velas aqui ó observem aqui dentro pra se desenvolver pronto bom e agora fica até uma distribuição muito melhor então como é que fica aliás eu até posso fazer assim ó pra poder melhorar aqui a circulação de ar deixa eu tirar essas agulhas aqui aqui também ó eu posso fazer uma limpeza aqui pronto tem mais aqui tem pronto aqui também aqui e aqui pronto então olha como é que ficou legal agora porque dessa base aqui agora eu tenho três ramificações então eu tenho essa daqui tenho essa aqui ao fundo que por enquanto ela está bem grande então eu talvez é vou mexer nela e tenho essa menorzinha aqui aí aqui na parte de cima aonde eu tenho onde eu tenho meu líder eu tenho mais três ramificações então eu tenho essa daqui essa e essa daqui de trás então ela já fica bem mais a árvore fica bem mais aberta agora com mais possibilidades até de se desenvolver só que essa ramificação aqui ó esse galho ele está muito forte e ele tem aqui ó quatro ramificações saindo do mesmo ponto então o ideal é sempre que um galho se divida em dois em dois viram quatro quatro viram oito e assim por diante então deixa eu ver aqui o que que eu vou fazer eu vou fazer o seguinte eu vou tirar esse ramo aqui tá esse galinho que está indo para cima ao invés de ir para o lado ele está indo para cima então deixa eu tirá-lo aqui ó é um é dois é três e pronto foi é bem melhor bem melhor posso até também tirar essas agulhas aqui ó que estão para cima pronto umas aqui já estão bem secas também que ela fica bem limpinha bem aberta olha só e como eu não quero correr o risco né de que esse galho aqui que ele se desenvolva de mar bom eu não vou mexer agora eu vou ficar observando para ver como que esse esse galho aqui vai se desenvolver porque eu preciso que esse daqui desenvolva ele está bem ele está bem fraquinho bom ela essa árvore ela ainda não está com a melhor distribuição de galhos tá esse galho aqui como eu mostrei para vocês ele está muito fininho ainda esse aqui ele está quase tão grosso quanto o líder mas eu vou observar vou ficar observando porque aqui tem três tem quatro velas se desenvolvendo aqui seria a continuação do líder e três ramificações laterais que é mais ou menos o esquema de crescimento que o Austrian Pines segue então ele sempre desponta quatro velas uma para cima e três para as laterais que é como a gente tem aqui por exemplo uma, duas, três e aí tem essa principal e aí daqui quatro uma para cima três para os lados bom é embora essa ramificação aqui ainda esteja um pouco muito ainda esteja grossa se a gente for comparar com a com essa com o tronco principal eu vou ficar observando porque assim essas essas velas aqui elas não estão tão desenvolvidas como essas aqui de cima então eu quero esperar para também de repente não tirar muita energia desse pinheiro desnecessário então assim ela está puxando um pouco mais para trás mas não está feia nem por isso ela ficou feia e agora com sem essas ramificações aqui embaixo sem os galhos que eu tirei aqui debaixo essa menorzinha aqui ela vai ter espaço para poder se desenvolver coisa que ela não tinha anteriormente e agora observar um pouco certamente quando chegar o pico do verão é bem provável que eu tenha que fazer uma nova manutenção para poder fazer o controle dessas velas e assim direcionar para onde eu quero que ela cresça agora deixa eu trazer vocês aqui bem de pertinho aqui é o lado esquerdo dela olha como ela está um pouco maior está vendo a parte de trás aqui é a cicatriz do ramo que eu tirei a lateral direita deixa eu voltar aqui para mostrar a outra cicatriz e novamente a frente da árvore que é algo mais ou menos aqui assim na verdade aqui ou aqui não se bem que acho que aqui por enquanto está mais bonito depois da manutenção que eu fiz hoje nesse pinheiro ele deu mais um passinho para se tornar um belíssimo bonsai e vai ser muito interessante daqui a 5, 10, 30 anos poder voltar no passado rever esse vídeo e comparar nossa como essa árvore era uma árvore pequena como ela se desenvolveu e até comparar os galhos e as ramificações que ela tem hoje e com as que ela terá no futuro bom ela realmente agora precisa se recuperar se restabelecer até por conta dos cortes que eu fiz das cicatrizes e conforme ela for apontando novas agulhas conforme as velas forem crescendo eu volto a atualizar vocês com novos vídeos tá bom eu espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida que vocês tenham em relação a essa árvore ou alguma das outras que eu mostrei para vocês hoje postem aqui embaixo como comentários que eu terei o maior prazer em responder a todo mundo tá bom e a gente se vê no próximo vídeo pessoal tchau tchau tchau